Vem pro Esquenta 2018 nas lojas Aliança, a promoção mais quente do ano! De 29 de agosto a 8 de setembro, toda loja em até 10 vezes no carnê! Eu disse 10 vezes no carnê! Painel para TV por só R$ 129,00 e você leva grátis na hora o suporte para TV! Roupeiro casal com espelho e pés por apenas R$ 699,00! Estofado de canto por apenas R$ 159,90 mensais no carnê da loja! Lavadoras a partir de R$ 399,00! Fuja do calor! Climatizador e umidificador de ar com capacidade de 6,5 litros de água por só R$ 199,00! Purificador de água e BBL por apenas R$ 699,00! É o menor preço do mercado! Ventilador 40cm por apenas R$ 98,00! Tá muito barato! Smartphone Samsung J105 por apenas R$ 49,90 mensais no carnê da loja! Vem pro Esquenta 2018 nas lojas Aliança! E compre tudo em até 10 vezes no carnê!